Vamos continuar. Costurei os dois, então agora eu vou cortar a sobra que ficou. No meu caso ali sobrou 3 cm, então eu medi e tirei os 3 cm. Os braços do sofá já estão prontos. Agora vamos costurar eles no sofá. Vamos começar costurando ele na parte do assento, tá? Então a gente vai pegar, vai fazer exatamente como eu tô fazendo aí, colocar alfinetes. Vai rodeando e seguindo a linha que a gente cortou. Depois de passar o alfinete todo, vocês vão ver que sobrou ali mais ou menos uns 10 cm e é assim mesmo, é pra sobrar mesmo, tá? Vamos passar na máquina novamente. Fiz a mesma coisa do outro lado também, então os braços já estão encaixados. Essa pontinha aí vai servir de referência pra gente na hora de encaixar as laterais da cama. Tem que ficar exatamente assim. Se vocês quiserem, vocês podem colocar o vídeo numa velocidade mais devagar. É porque eu coloco rápido pra não ficar tão grande, já que eu tive que dividir até em duas partes, porque deu meia hora de vídeo. Então vocês vão encaixar essa pontinha do braço do sofá, tá vendo o que sobrou, ali no L, a lateral da cama. Aí eu coloquei do lado avesso. E já marquei logo com o alfinete pra ficar na medida correta. E aí você só vai passando alfinetes. É só ir arrodeando e colocando até embaixo, até acabar o tecido. E depois vocês continuam com o alfinete do outro lado. É pra arrodear completamente, até acabar todo o tecido. Bom, aí eu tava com poucos alfinetes, aí eu fui tirando de outros lugares, mas depois eu continuei lá na máquina, e vocês vão ver. Fui passando a mesma costura reta com um ponto maior. Até onde os alfinetes acabavam. E aí Depois que eu já tinha colocado todos os alfinetes, eu fui encaixando até que acabasse o tecido. Até onde os alfinetes. Ficou assim. Vou abrir pra vocês verem, porque aí só tá um bolo, né? Então, agora só falta colocar o fundo. Mas aí eu tô mostrando pra vocês como ficou a lateral, tá vendo? Essa parte é o braço. Vou pegar a parte do tecido que sobrou e nós vamos cortar agora o fundo. Ficou 70, que já é a largura da cama, né? Só que aí eu vou acrescentar mais uns centímetros como margem de costura Por 38, aí eu acrescentei mais centímetros, 39, né? No caso, como margem de costura. Aí eu vou deixar a medida pra vocês aí. E aí Depois, né, cortado, eu vou colocar tudo do avesso pra costurar o fundo. Novamente, eu venho com o alfinetes e vou costurar todo o fundo. Vou deixar apenas uma brecha de cerca de 13, 15 centímetros por aí pra passar a espuma. Que aí depois a gente vai fechar com agulha e linha. E aí Ainda ficou uma sobra, então eu cortei. Se ficar alguma sobra, vocês simplesmente cortam. Aí vocês estão vendo o espaço que eu deixei pra passar a espuma. E novamente eu vou fechar tudo na máquina. E aí 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 É só desvirar e vai tá pronto, a gente agora só vai encher com espuma. Só que antes nós vamos fazer uma costura pra que elas fiquem com a marcação do sofá, aquela marcação de almofada no meio do sofá. Então, ali como tinha 70cm, eu dividi por 2 que deu 35, então eu vou fazer uma costura exatamente naquela medida de 35. Medi embaixo também e segui fazendo uma linha. Essa linha depois a gente apaga com ferro de passar. Se você não tiver essas canetinhas apagáveis, é só usar um giz que aí depois vocês sacodem e sai o lavo, ou passam um pano e sai a marca. Segurei com finetes pra não sair do lugar. Fui na máquina e passei uma costura. Aí, pra adiantar o vídeo, eu já voltei com a costura feita. Tirei os alfinetes e a sobra de linha que ficou. Lembrando que eu não costurei até o topo, tá? Eu deixei mais ou menos ali uns 3cm sem costurar no topo da cabeceira do sofá. Pra não ficar assim muito pontudo quando a gente colocar a espuma. E aí eu fui colocando a espuma. É um trabalho de paciência colocar a espuma, tá? Porque eu não deixei um buraco muito grande. Mas aí eu fui colocando e deu certo. A dona da cama chegou pra inspecionar o que eu tava fazendo. E como essa parte é bem demorada, eu adiantei bastante o vídeo, tá? Só que aí no meio, quando eu tava colocando a espuma, eu tive a ideia de fazer uma pequena almofada só pra dar um charme. Então, eu cortei um quadrado de 23 por 23. Coloquei alfinetes e passei uma costura em volta dele, deixando só um espaço pra colocar a espuma. Desvirei o tecido. E enchi com espuma. Desvirei o tecido. E para fechar uma linha e uma agulha. E aí eu fui fazendo uma costura invisível e fui fechando toda a almofada. Pronto, e esse foi o resultado final da almofada. É bem simples e bem fácil de fazer. E aí eu já cheguei com o sofazinho todo cheio de espuma. Fica sempre uns pelinhos da espuma, umas linhas. E aí eu fui tirando. E novamente eu vim fechando com uma agulha e com uma linha. Botei até uma linha assim, de uma cor diferente. Coloquei até uma linha azul. Porque caso depois a pessoa queira abrir para lavar, sabe? Ela sabe ali onde está o furo. E aí é só tirar a linha. E tirar a espuma de dentro. E aí E ficou pronto, né? Como vocês podem ver, essa aí é o lado de trás. Eu vou virar a frente. Quando vocês virarem, vocês vão pensar, poxa, não deu certo. Ficou todo caído. Mas não. É aí onde vocês vão com a mão e vão encaixando as costuras no lugar certo. E dando forma à espuma. Lembrando que eu fiz ele para ficar encostado na parede. Porque se vocês quiserem que ele fique durinho, vocês colocam uma madeira atrás. Mas como eu não tinha e a minha intenção era só fazer usando o cobertor mesmo. Então eu vou colocar encostado na parede dessa forma. Esse foi o resultado final, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like, se inscreva no canal. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Coloquei a almofadinha também. Para dar um charme. Para a adaptação da minha gata. Porque ela ficou meio assim, sem saber o que era esse novo objeto dentro de casa. Eu coloquei um pouco de ração para ela ir se acostumando com a caminha. Aí ela está comendo a ração. E logo, logo ela se acostumou e ficou na caminha. Aí ela já estava deitada, curtindo a cama dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais.